RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma parte da aula sobre estequiometria. No vídeo passado, nós vimos como é determinada a massa de um elemento químico, e também vimos o que são as moléculas e a massa molecular, que, inclusive, é a massa de uma molécula. Mas a pergunta que ficou para ser respondida é como podemos determinar a massa de uma molécula? A resposta para essa pergunta é bem simples. Para determinar a massa de uma molécula, basta somar a massa atômica dos elementos que formam essa molécula. Por exemplo, vamos supor que nós temos uma molécula formada pelos elementos x e y. Nós podemos consultar as massas atômicas de x e de y na tabela periódica. Somando essas massas, nós teremos a massa da molécula x e y. Então, entendeu a ideia? Somando essas massas, a gente vai encontrar uma massa total que corresponde à massa molecular. Sabendo disso, vamos realizar um exercício e determinar a massa molecular de várias moléculas que utilizamos em nosso dia a dia. Por exemplo, a água, a água oxigenada, o sal de cozinha, a acetona e o gás oxigênio. Afinal, precisamos dele para sobreviver, não é? Inicialmente, precisamos saber os elementos que formam cada uma dessas moléculas. Por exemplo, a água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Inclusive, representamos a molécula da água com os símbolos que representam esses elementos, ou seja, H₂O. Repare que essa expressão, ou fórmula molecular, nos indica que a molécula de água tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Depois, a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, tudo bem? Mas é importante agora, nesse momento, que você saiba olhar para essa fórmula molecular e saber exatamente quais são e quantos elementos que formam uma molécula. Vamos lá! Qual é a massa atômica do hidrogênio? É 1, não é? E a massa atômica do oxigênio? É 16, certo? Como temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, teremos uma massa atômica igual a 1 mais 1 mais 16. E isso é igual a 18, certo? Ou seja, a massa molecular da água é igual a 18 unidades de massa atômica. Vamos colocar, por enquanto, apenas 18 unidades, ok? Repare o seguinte, olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei 1 mais 1 mais 16, não é? 1 corresponde à massa atômica do hidrogênio. Como nós temos dois hidrogênios, a gente colocou 1 mais 1. Mas a gente poderia ter colocado aqui 2 vezes 1. E, claro, isso somado ao 16, porque nós temos apenas um átomo do elemento oxigênio. 2 vezes 1 é igual a 2 mais 16. E isso é igual a 18, que é o valor que nós encontramos. Ok, agora que já fizemos isso com a molécula da água, vamos partir para as outras moléculas. Mas antes, vamos apresentar a fórmula molecular de cada uma delas. A fórmula molecular da água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, é H₂O₂. Ou seja, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. A fórmula molecular do sal de cozinha, ou cloreto de sódio, é NaCl. Ou seja, uma molécula de sal é formada por 1 átomo de sódio e 1 átomo de cloro. A fórmula molecular da acetona, ou propanona, é C₃H₆O. Ou seja, a molécula da acetona é formada por 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A fórmula molecular do gás oxigênio é O₂, ou seja, o gás oxigênio não é formado por apenas 1 átomo de oxigênio, mas sim 2 átomos de oxigênio que estão ligados. Mas vamos lá, agora que a gente já fez essa representação, vamos determinar a massa molecular de cada uma dessas moléculas. da água já foi, agora vamos calcular a da água oxigenada, H₂O₂. Como podemos perceber, a molécula da água oxigenada é formada por 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Como a massa atômica do hidrogênio é igual a 1 e a massa atômica do oxigênio é igual a 16, teremos que a massa molecular da água oxigenada é igual a 2 vezes 1 mais 2 vezes 16, e isso é igual a 2 mais 32 que é igual a 34. Repare que eu multipliquei a massa atômica do hidrogênio e a massa atômica do oxigênio pelo número de átomos desses elementos que tem nessa molécula. E a gente sempre vai fazer dessa forma, tudo bem? Vamos agora calcular a massa molecular do sal de cozinha, do NaCl. Consultando a tabela periódica, podemos ver que a massa atômica do sódio é igual a 23 unidades de massa atômica. Já o cloro tem 35,5 unidades de massa atômica. Sabendo disso, a massa atômica do NaCl, do cloreto de sódio, é igual a 23 mais 35,5, e isso é igual a 58,5 unidades de massa atômica. Bem, vamos calcular agora a massa molecular da acetona. Consultando a tabela periódica, novamente, temos que a massa atômica do carbono é igual a 12 unidades, a massa atômica do hidrogênio é igual a 1 unidade, e a massa atômica do oxigênio é igual a 16 unidades. Então, a massa molecular da acetona é igual a 3 vezes 12, já que temos 3 carbonos, mais 6 vezes 1, já que temos 6 hidrogênios, mais 1 vezes 16, pois temos apenas 1 oxigênio. Isso vai ser igual a 36 mais 6 mais 16, e o resultado dessa soma é igual a 58, 58 unidades de massa atômica. Reparou que sempre iremos multiplicar a massa atômica do elemento pelo número desse elemento que tem na molécula? A gente sempre vai fazer isso, ok? Por último, não podemos esquecer aqui do gás oxigênio, o O₂, ou seja, a molécula do gás oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio. Como a massa atômica do oxigênio é igual a 16 unidades, a massa molecular do gás oxigênio é igual a 2 vezes 16, e isso é igual a 32 unidades de massa atômica. Ok? Beleza? Conseguiu compreender direitinho como calcular a massa molecular de uma molécula? Show! Reparou que até esse momento nós estamos apenas calculando a massa molecular e expressando esse valor através da unidade de massa atômica, não é? Mais para frente, vamos representar essa massa através da unidade de medida grama. e para isso vamos apresentar o conceito de mol. Mas o que é um mol? Um mol é um conjunto muito grande de moléculas e nós vamos utilizar essa definição para realizar medidas de massa de uma grande quantidade de moléculas. mais deixa isso quieto por enquanto porque nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Afinal, no próximo vídeo nós vamos aprender a escrever e balancear uma reação química. Ou seja, como podemos fazer com que uma certa quantidade de hidrogênio e uma certa quantidade de oxigênio se liguem para formar uma certa quantidade de água? A gente vai ver muita coisa sobre isso no próximo vídeo. Então, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima aula! Tchau, tchau!